Oi, meu nome é Bianca Rocha. Bom, hoje vamos falar sobre uma nova série, sobre os grandes nomes do Taekwondo. Pra começar a nossa série, vamos falar sobre a atleta Natalia Falavina, um dos maiores nomes do Taekwondo. Esse episódio de estreia já serve para nos mostrar como o Taekwondo é um esporte democrático com total espaço para as mulheres. A Natalia foi destaque em competições durante muitos anos e até hoje é uma das maiores referências para os taekwondistas. Nascida em Maringá, ela foi a primeira atleta da modalidade a conseguir uma medalha olímpica para o Brasil. E é a brasileira com o maior número de medalhas internacionais do Taekwondo. Sua história no esporte começa cedo. Em uma entrevista dada ao terceiro tempo, ela conta que desde os 4 anos já sonhava em ser uma atleta a disputar um campeonato mundial. No ano 2000, ainda era menor de idade e competiu o mundial de taekwondo júnior na Irlanda. E trouxe para o Brasil a primeira medalha de ouro do mundial do nosso esporte. 5 anos depois, foi ouro novamente no campeonato mundial de taekwondo em Madrid. Sua participação nas Olimpíadas começa em 2004. Mas a medalha só veio em 2008, quando o taekwondo brasileiro teve com ela a sua primeira medalha olímpica. O bronze foi nosso. Resumidamente, essas são algumas das conquistas que Natália Falavinha teve em sua carreira. Mas que já mostram um pouco do seu talento e da dedicação que teve em suas lutas. Natália representa tanto para o taekwondo brasileiro, que em 2020 foi coordenadora das seleções. 20 anos após a primeira grande conquista que ela trouxe para o Brasil. Aqui terminamos o nosso resumo sobre a Natália Falavinha. Agora deixa aí nos comentários qual atleta você acha que a gente vai falar nos próximos episódios. Deixa o like, se inscreva no canal. Tchau!